Vovó, segundo as vítimas aqui, pelo menos três armados Mas cria eles copia, e aí Gui, fã que são? Eu e Gui manda CT, acelerado a XT Tá lá no fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não apareça nenhuma Hoje chove, pé pé, cá no bairro, cheio de guarda-chuva Se o Flux é o canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Eu sou em SP, tô com o Iguinho da CT Acelerando a XT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove, pé, pé, cá nos bailes, cheio de guarda-chuva Se o Flux é o canal, tô de peça na cintura Hoje chove, pé, pé, cá nos bailes, cheio de guarda-chuva Se o Flux é o canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu e o Iguinho da CT Acelerando a XT Daram fuga na VT Todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove, pé, pé, cá nos bailes, cheio de guarda-chuva Se o Flux é o canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Eu sou em SP Tô com o Iguinho da CT Acelerando uma XT Todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove, pé, pé, cá nos bailes, cheio de guarda-chuva Se o Flux é o canal, tô de peça na cintura Hoje chove, pé, pé, cá nos bailes, cheio de guarda-chuva Se o Flux é o canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo E aí, limpa, quem sabe? De valor caro Só lançamento avariado em milhões Então toque